Conheça um médico que destruiu 40 pirâmides egípcias para realizar sua ambição. Giuseppe Fellini nasceu em 1797, na cidade de Bolonha, na Itália. Após deixar seu lar paterno em uma idade muito precoce, estudou medicina em diversas cidades europeias e percorreu grande parte do continente até que, acometido por uma série de tragédias pessoais, emigrou para o Egito em 1829. No Egito, Fellini protagonizou uma busca desesperada por antigos tesouros, que o levaria a destruir mais de 40 pirâmides na tentativa de obter ouro e joias. Acompanhado por uma equipe de trabalhadores contratados para a missão, o Bolonha demoliu 47 pirâmides na cidade de Meroé, localizada na margem leste do rio Nilo. No entanto, descobriu-se que elas não tinham nenhum tipo de tesouro. Finalmente, Fellini decidiu realizar sua busca na maior pirâmide da região, que agora, conforme se sabe, continha os restos mortais da rainha Amani Chacoeto. Lá, ele encontrou inúmeros objetos de valor que foram transportados em segredo pelo Nilo e arrematados na Europa. O valor arqueológico das pirâmides destruídas pelo italiano é incalculável. O valor arqueológico das pirâmides na Europa